Ladrão que era considerado terror, nós falamos isso no começo do jornal, lá do setor Jaó. O cara era o perigo do setor Jaó, os moradores já estavam cansados, cansados da visita desse meliante. Só que o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Foi dar uma de bonzão, foi pra cima da polícia. Atirou contra os policiais. Ô Jack, era o cara que colocava, inclusive nós mostramos aqui, na semana passada ele agindo, agindo nas residências, inclusive dando prejuízo pra esses moradores, né? Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, amigos de casa. Não, a história desse homem era um pouco mais longa. Nós começamos a falar sobre ele no dia 15 de abril, quando a polícia militar nos informou que um homem com vastas passagens aí, com cerca de 28 passagens, tinha sido preso furtando o setor Jaó. Aí, né, lá vem a audiência de custódia. Três dias depois, ele foi flagrado furtando uma casa lá no setor Jaó. A gente mostrou, é aquele, né, que aproveitou que os donos tinham saído, subiu na casa vizinha, entrou no segundo andar desse sobrado onde essa família morava. E aí, com muita calma, ele foi pegando, né, tinha uma mochila onde ele guardava as coisas, vários colares, sete mil reais, né? Enfim. E aí, daí, a gente mostrou na televisão, não demorou muito, a polícia militar mandou mensagem. Prendemos o homem de novo. Nós mostramos aqui. Mas aí, lá vem a audiência de custódia de novo. Pois não é de ver, gente, que o homem estava aprontando de novo. Mas, desta vez, ele estava em alta velocidade no Jardim Santo Antônio, aqui em Goiânia. Aí, a polícia resolveu fazer o acompanhamento para descobrir o que era. Não é de ver que era o ladrão do setor já, ó, ao nosso lado está o aspirante, o tenente, né, Leão, aqui conosco. E ele vai contar para a gente essa história, porque é muito curioso. A gente vem acompanhando este homem há mais de dois meses. A informação que a gente tem é que apenas nos últimos dias, ele furtou dez carros e entrou em 17 casas. Boa noite, tenente. É um cara, assim, que não estava mais preocupado com nada, né? Boa noite. Boa noite. Exatamente. E foi na madrugada dessa quarta-feira, hoje, por volta das quatro horas da manhã, a equipe do tático do batalhão Ayanguera estava em patrulhamento ali no Jardim Santo Antônio, na Avenida Contorno, quando avistou um veículo, modelo SUV, em alta velocidade. Nesse momento, a nossa equipe fez o sinal para que o veículo parasse e ele não parou. Ele começou a fugir em grande velocidade. Imediatamente, a nossa equipe começou o acompanhamento. Esse veículo pegou a BR-153. E com a insistência da nossa equipe para que parasse, ele não parou. Continuou em alta velocidade, chegando até o município de Hidrolândia. Lá no município de Hidrolândia, ele entrou em um setor chamado Garavelo Sul e continuou a fuga. Em determinado momento, ele entrou em um lote baldio, onde não teve saída. Ele parou o veículo e logo em seguida, a nossa equipe entrou também nesse lote baldio e já desembarcou para fazer as devidas buscas, fazer a abordagem. Só que o indivíduo também desceu do veículo e já desceu disparando contra a nossa equipe. A nossa equipe do tático buscou revidar essa injusta agressão e o indivíduo foi alvejado. Imediatamente, chamamos o socorro médico. O SAMU rapidamente chegou ao local, mas já constatou o óbito no local. E como a senhora disse, é importante destacar que ele já tem uma extensa lista, ficha de antecedentes criminais. Dezenas de crimes. Só nos últimos 15 dias, ele cometeu entre furtos e roubos a 17 residências, sendo que ele levou 8 veículos. E com ele, foi aprendido que ele estava com um revólver do calibre .38. Podemos dizer então que chega ao fim uma era de furtos, pelo menos da parte dele lá no setor Jaul. Vai dar uma diferença grande na segurança da região? Exatamente. E esse indivíduo, ele cometia furtos por toda a cidade. Era uma pessoa que também era usuária de drogas e informações que nós temos é que vários desses veículos e dos objetos que ele furtava, que ele roubava, ele trocava por droga para o seu consumo pessoal. Pois é, viu Fred? Esse cara que estava furtando, viciado no furto, segundo a polícia, também viciado nas drogas. Agora tem uma pergunta. Quem é que ele estava comprando tudo isso? Porque 10 carros ele não estava usando, não tinha nem dinheiro para gasolina. É tanta coisa, é joia, as coisas. Tem alguém por trás? Exatamente. E as nossas investigações continuam nesse sentido. O fato de termos conseguido parar esse indivíduo não faz com que nós cessemos as nossas investigações que continuam para puxar quem eram os demais que faziam parte desses crimes desse indivíduo. Muito obrigada, viu Tenente Leão. Então, Fred, chega aí então o fim dessa era de furtos e roubos do ladrão do Jaó.